Eis o fim de mais um triste dia Dia de agonia e de espera em vão Vem a noite trazendo consigo O gosto de castigo e desilusão Mas se um dia que foi um açoite E vem outra noite de tortura e dor Mas se acalma e a esperança E vem a lembrança de um falso amor Hoje é noite devagar sozinho De encontrar espinhos por onde eu andar Hoje é noite de tristeza e finda Apesar de linda que essa noite está Esta noite traz o fim do dia Que ela voltaria para os braços meus Era a noite dos meus devaneios Mas ela não veio como prometeu Carreira e capataz É isso aí, Mato Grosso e Matias Foram horas e horas de espera Sonhos de quimera se perdendo ao lé Em lugar de quem espero tanto Vejo um negro manto descendo do céu É a noite trazendo consigo Gosto de castigo e desilusão É o fim de mais um triste dia Dia de agonia e de espera em vão Hoje é noite devagar sozinho De encontrar espinhos por onde eu andar Hoje é noite de tristeza e finda Apesar de linda que essa noite está Essa noite traz o fim do dia Que ela voltaria para os braços meus Era a noite dos meus devaneios Mas ela não veio como prometeu Era a noite dos meus devaneios Mas ela não veio como prometeu Um, 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 um Obrigado.